Clube do ônibus está no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal, tudo bem com vocês? Tudo certinho com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma movimentação rapidinha com dois carros aqui da empresa útil, União Transporte Interestadual de Luxo, o carro ali da Reunidas Paulista e também quem estiver aqui na rodoviária dando embarque ou desembarque, além de mais duas curiosidades aqui da rodoviária. Primeira, uma das que eu ainda não mostrei aqui da rodoviária de Santos depois de reformada, a visão do pessoal que fica ali aguardando o horário e também os guichês de compra de passagem aqui da rodoviária que também foram reformados. carros, mas vamos começar aqui pelos carros. Esse daqui é um Rútil, carro 11871, esse é um dos K Vistabus DD, acoplado no chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Esse carro aqui está na linha de Praia Grande, aqui também no litoral de São Paulo, até a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse carro aqui, para o pessoal mais leigo aí, esse carro aqui, fabricação da empresa Buscar, está aqui ó, Buscar da encarroçadora Buscar, que é diferentemente daquele carro ali, aliás, que é diferente daquele carro ali, carro da encarroçadora Marco Polo. Então, esse daqui com o tema do quebra-cabeça, então a empresa trouxe esse carro aqui em 2018 e fez aqui a adesivagem do carro com o tema de quebra-cabeça. Então, a gente pode observar aqui de fora a fora aqui do carro, várias peças aí de encaixar como se fosse de fato um quebra-cabeça aí. Então, esse aqui, para quem já sabe, é um carro de dois serviços, serviço leito aqui no piso inferior, com 12 poltronas leito e serviço semi-leito no piso superior. Então, como o carro aqui está chegando, aliás, da cidade de Praia Grande, então está com passageiro, então hoje eu não vou poder mostrar para vocês aqui o carro por dentro. Mas, um detalhe legal para esse carro aqui, diferentemente também do Marco Polo, é o espelho retrovisor que fica exatamente aqui ao lado da cabine do motorista. O Marco Polo, ele fica assim mais em cima como se fosse um chifre, né? Então, esse carro aqui, o legal dele aqui é a questão aqui do retrovisor que vai do ladinho aqui do motorista. Então, carro na linha Praia Grande Rio, passando aqui na cidade de Santos. Lembrando que, dois serviços, serviço leito e serviço plus, serviço leito, serviço semi-leito. Então, ao lado aqui do Buscar, esse daqui é o Marco Polo Paradiso G7 1800 DD, acoplado no chassi também, Mercedes-Benz O500 RSD. Esse daqui é com o tema do pôr do sol. Então, carro 11751, na linha de Santos, até a cidade mineira de Conselheiro Lafayette. Mesma configuração. Então, serviço leito, 12 poltronas aqui no piso inferior, nesse caso aqui, poltronas em couro e com visco elástico aqui na parte de assento e também na parte da cabeça. E serviço semileito com 48 poltronas no piso superior, totalizando aí 60 poltronas no carro. Aliás, são 60 poltronas tanto nesse carro aqui, quanto nesse carro aqui. Para o pessoal aí que, no caso, é entusiasta, que já conhece, eu vou deixar para vocês aqui uma pergunta aí, ó. Então, entre aqui, ó, entre a Marco Polo e entre a Buscar, entre a fabricante Marco Polo, a fabricante Buscar, qual que vocês preferem? Deixem aqui nos seus comentários, hein? Então, até fazendo aqui alusão à questão do espelho, ó, aqui do Marco Polo, ele fica exatamente aqui na parte de cima. Então, para o motorista poder, no caso aqui, olhar a parte do retrovisor, ele tem que olhar para cima, diferentemente do Buscar, que fica aqui na parte de baixo. Então, só lembrando aqui, carro com destino à cidade mineira de Conselheiro, Lafayette, no horário previsto aqui, às 21 horas. Então, ao lado aqui, rapidinho, o Marco Polo, 1800 DD da geração 6. da Reunidas Paulista, na linha de Santos, até a cidade de Arassatuba, com o horário previsto aqui, às 21 horas. Já tem um vídeo aqui desse carro aqui, aqui no canal, vou deixar para vocês aqui nos cards, hein? E, na sequência aqui, carro da Viação Cometa, o 14129, sem itinerário aqui na parte eletrônica, mas pelo papelzinho ali, na linha de Juiz de Fora, o horário às 20 horas e 55 minutos. Então, os carros aqui apresentados, linha de Juiz de Fora, linha de Arassatuba aqui no interior do estado, linha para Conselheiro, Lafayette, em Minas Gerais e linha do Rio de Janeiro, todas aqui partindo de Santos, a exceção, claro, do carro que veio de Praia Grande. Então, a gente tem aqui na rodovia de Santos, ó, essa parte envidraçada, onde na parte interna aqui o pessoal pode ficar aguardando aqui o seu ônibus até ele chegar aqui, até ele encostar nas plataformas aqui da rodoviária. Então, eu vou subir ali rapidinho para mostrar para vocês a visão que o pessoal tem olhando lá de cima e como é que a parte lá de cima que eu não cheguei a mostrar aqui no outro vídeo de apresentação da rodoviária. E vou também aqui aproveitar para mostrar aqui para vocês a parte dos guichês de compras de passagem, hein? Então, olhando aqui, ó, essa aqui é a perspectiva da rampa de cadeirante aqui da rodoviária. O pessoal ali foi anunciado com relação ao carro do Rio de Janeiro. O pessoal está indo até lá. Aqui nós temos a parte fechada da rodoviária, a parte que é totalmente climatizada, inclusive até com porta, porta aqui de correr chamada porta social. Então, daqui para cá, ambiente aqui totalmente climatizado, hein? Então, ó, a gente fazendo aqui acesso à parte interna, a gente tem exatamente essa visão aqui do pessoal esperando o ônibus aqui na parte interna da rodoviária. Lembrando que a rodoviária foi reformada aí há cerca de três, quatro meses. Nós estamos no mês de janeiro de 2021. Então, essa daqui é a visão que os passageiros têm aguardando aqui o seu ônibus na rodoviária de Santos, hein? Então, agora vamos seguir aqui para eu mostrar para vocês a parte dos guichês. Eu não mostrei aqui na apresentação da rodoviária de Santos na época. Ainda tinha aqui um guichê que estava fazendo uma pequena reforma. Então, eu preferi no dia não mostrar para vocês. Aqui, rapidinho. Aqui são as lojas de presentes, de souvenirs. Ali eu já mostrei. Ali são as partes, a parte das lanchonetes. Mas a parte dos guichês, ela fica exatamente aqui na parte de acesso da rodoviária. Então, aqui está a parte de fora da rodoviária. Aqui, no caso, está a Praça dos Andrados, a parte aqui externa. E aqui na parte esquerda, nós temos a parte dos guichês. Então, você chegando aqui na rodoviária de Santos, o primeiro guichê que você encontra aqui é da empresa Expresso Luxo e realiza aí exclusivamente a linha de Santos até São Paulo e vice-versa. Então, um guichê moderno aí com três telas, com vídeos passando, né? Então, aqui a parte do guichê da Expresso Luxo. Logo ao lado aqui, o guichê da Cometa aqui com uma alusão aqui exclusiva à linha de São Paulo até o metrô Jabaquara. Então, mais ao lado aqui também, o guichê da Cometa. Logo ao mais aqui, lá do direito, o guichê aqui da empresa da aviação Ultra e da Rápido Brasil, que fazem linhas aqui entre Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga e a cidade de São Paulo. E aqui, a gente começa aqui para a parte das linhas interestaduais e algumas linhas um pouco mais longe. Então, aqui, ó, empresa Rútil com as linhas aqui para o Rio de Janeiro, a linha para Lafayette. Logo ao lado aqui, a Real Expresso com as linhas de Brasília, Goiânia e, na sequência aqui, a Expresso Guanabara. A linha de Fortaleza e Campina Grande, mais as cidades aqui que são atendidas nessas linhas aqui, atrás aqui de mim, o guichê da aviação Garcia. A aviação Garcia aqui realiza, de forma aqui, majoritária as linhas de Londrina e de Maringá, passando em Cornelio Procópio, em Arapongas, em Apucarana aqui, entre outras. Seguindo aqui o guichê da aviação Piracicabana, da Penha e da Pássaro Marrom, onde você pode comprar aqui a sua passagem para Piracicaba, Americana, Paranaguá, Marizia, Sararacuara, Santo Antônio da Platina, São Sebastião, Caraguatatuba, porque aqui também tem empresas que não estão aqui marcadas nesse luminoso aqui, como a Empresa Cruz, como a Princesa do Norte aqui e, talvez, até alguma outra, hein? Atrás aqui, o guichê da Espresso de Prata, aliás, dois Espresso de Prata, junto com o guichê da empresa Reunidas Paulista e o guichê da Rotas, a Rode Rotas, que também majoritariamente aí, roda aqui na linha de Uberlândia e Goiânia. Seguindo aqui, agora sim, olha lá, o guichê aqui da empresa, das empresas Princesa, empresa Cruz, BR Mobilidade, Piracicabana, tem aí, Pássaro Marrom. E aqui, mais ao lado, quase já no final aqui, o guichê da Cometa aqui, fazendo aqui alusão às linhas intermunicipais e também, deixa eu ver, não, aqui só as linhas intermunicipais mesmo, as linhas até Guarulhos, Osasco, Aparecida, São Mateus, Mogi das Cruzas, São Vizade dos Campos, Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pides, Tabaté, Suzano e Caçapava. Você pode também consultar o seu ônibus chegando ou partindo aqui da rodoviária. Aqui, mais à frente, mais um guichê da Expresso Luxo e também da Rápido Brasil e da Aviação Ultra, os dois aqui com atendimento para venda de passagens até a cidade de São Paulo, o metrô Jabaquara. E aqui ao lado desse corredor principal, a gente tem aqui no caso o corredor de acesso que vai lá até a parte das plataformas, onde a gente tem aqui o guichê da Andorinha, Andorinha também com linha, a linha principal dela aqui até a cidade de Presidente Prudente, a empresa Sajutura, São João, que faz aqui a linha até Jundiaí, aí Vale Sul, Santa Cruz, VB, hoje operada aqui pela Lirabus, Itapemirim, Fênix, Nordeste, Guerino 600, que não está mais operando aqui na cidade de Santos, o embarque aqui da Guerino, são só algumas linhas em São Paulo. Na sequência aqui, o guichê da Caissara e também, no caso aqui, a referência da Pluma, atualmente aqui operada pela empresa Transisac, na linha até Foz do Iguaçu. Então, eu também tenho um outro vídeo aqui no canal, também está aqui para vocês aqui nos cards, com as principais ou a maioria das linhas que você pode pegar saindo aqui da rodoviária de Santos. Então, o carro, o ônibus lá de Conselheiro Lafayette, o útil 11751, já está finalizado aqui o embarque D, já está saindo aqui da rodoviária, eu vou aqui agora acompanhar a saída aqui dos ônibus e os seus respectivos destinos. Então, mais uma vez, eu sei que já está até um pouquinho batido aí para o pessoal que já assistiu, mas ainda recebo aqui, no caso, alguns comentários com o pessoal dizendo que gostaria de ver a rodoviária, alguns detalhes a mais. Então, hoje eu aproveitei aqui esses ônibus diferentes da Útil, tanto esse pôr do sol quanto esse quebra-cabeça aqui para poder fazer aqui esse apanhado geral para vocês. ali na frente a gente tem o carro 2301 da aviação Ultra, provavelmente aí no desembarque, chegando aqui da cidade de São Paulo. Acabou também aqui de sair da plataforma o Reunidas Paulista, ali o ônibus Double Decker, o DD da Reunidas Paulista, aqui com destino à cidade de Arasatuba, aqui no interior de São Paulo. Então, lá vai ele aí, no destino à cidade de Arasatuba. Esse daqui é o leito estar, leito cama, no piso inferior, em serviço semileito, no serviço, no piso superior. Perdoe-me. Então, o que ficou aqui agora na faixa das 21 horas, foi só o buscar da Útil, União Transporte Interestadual de luxo, aqui no tema do quebra-cabeça. Eu vou ficar por aqui, para a gente poder acompanhar aqui na sequência a saída dele aqui da Rodovela de Santos. Vamos lá? Bom, agora vamos acompanhar aqui o Útil, saindo da Rodovela de Santos, antes de mostrar aqui o carro por fora, saindo. Essa daqui é a cabine do motorista, a cabine aqui da Buscar, a cabine que conta com uma poltrona auxiliar, ali a poltrona do motorista. Uma coisa que tem me chamado a atenção na Buscar, é o sistema de iluminação dela no branco quente, então, uma iluminação mais aconchegante. Esse carro aqui também conta com o câmbio automatizado da Mercedes-Benz, o Power Shift de 8 velocidades. Então, mais um detalhezinho aqui bacana desse carro, é o sistema aqui de iluminação do farol. Então, aqui a gente tem o DRL Lite, as luzes de LED aqui na parte do farol, o farol lâmpada halógena, farol de milha aqui com iluminação também de LED. Vocês vão perceber agora que quando o motorista aqui for começar a fazer aqui o processo de manobra aqui na rodoviária, ele vai aqui, no caso, ligar o alerta e esse LED branco vai ficar amarelo. Então, se ele estiver aqui fazendo o procedimento correto, ele vai ligar o alerta, vamos ver... Não, não ligou o alerta, não tem problema. Agora sim. Então, ligou o alerta, mudou de cor, ficou na cor amarela aqui, ele vai aqui acompanhando o desenho do farol. Eu nem preciso dizer que eu fiz o motorista assim, liga o alerta aí. Ele tá aqui ligando agora o alerta. Então, esse carro saiu da Praia Grande às 20 horas e 15 minutos e tá dando embarque aqui no horário previsto aqui em Santos das 21 horas, hein? Então, saindo aqui de Santos, ele vai passar na cidade de Cubatão, vai passar em Guarulhos, vai parar pra lanche no Graal, o Clube dos 500, em Guaratinguetá, para a cidade carioca aí de Resende, até chegar no Rio de Janeiro. Então, outro aspecto bem bacana desse carro aqui, pena que eu não vou poder chegar muito perto dele, minha câmera também não tem zoom, mas é esse conjunto ótico aqui de LED da lanterna. Então, tanto aqui pra parte de iluminação do pisca, quanto pra parte mesmo de identificação aqui do carro, olhando aqui de trás, é um sistema aí muito bonito. Se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve no canal, ative o sininho, receba os próximos vídeos sempre em primeira mão, Clube do Ônibus pra vocês, mais um vídeo aqui com qualidade, hein? Você já sabe, né? Eu te espero no próximo. Um abraço a todos e... Até o próximo!